Beleza, pra mim, é aquilo que vem de dentro. Quando você tá bem com você mesma, quando você tá bem-humorada, quando você tá feliz, parece que tudo brilha em você e a beleza acontece. Quando eu fiz o primeiro curso e, de fato, tive contato com a maquiagem, com os pincéis, e porque eu assistia as mulheres sendo maquiadas e descendo pra arrumar os cabelos quando eu ia visitar o meu marido no salão. Assisti essa transformação e ficava encantada com isso e eu queria muito participar. Quando eu vi que eu era capaz de fazer aquilo também, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. A indústria da beleza, ela é fundamental na vida das mulheres. Qual não quer se ver bonita? Ver o poder de um rosto maquiado, de um cabelo bem cuidado, das unhas bem feitas. Trabalha com a autoestima da gente. Um grande desafio que eu tive, talvez até o maior de todos, é você optar, mudar de profissão quando você já tá numa idade madura, vamos dizer assim. Quando você é jovem, você pode fazer mil escolhas e se reinventar. E a minha história, eu comecei batendo de porta em porta, acreditando que o não eu já tinha em casa e o sim eu ia alcançar. E foi lutando. E eu optei ser maquiadora já com dois filhos em idade escolar, um já próximo de ir pra faculdade. E você começar do zero numa carreira e acreditar que você vai conseguir se manter, que você vai ganhar dinheiro, que você vai crescer, que você vai cuidar dos seus filhos. Com isso, no caso, sendo maquiadora, foi o meu maior desafio. Um sonho que eu tenho, de verdade, é dar cursos, workshops, onde eu pudesse ensinar o que eu sei, de que forma eu cheguei aqui e contar um pouco da minha história. Acredite em você, acredite que você é linda, que você é maravilhosa e se ame. E aí